Meu nome é Caio e eu tô achando bem legal aqui, tá uma estrutura bem bacana no lugar das palestras. A parte que o pessoal tá acampando ficou muito bacana e eu achei o evento, eu não esperava que ia ser tão aprendido aqui no Brasil. Eu pensei que o pessoal não ia dar pra ver pelo preço que é a inscrição, pelo fato de ter que acampar aqui 7 dias. Eu achei que até não ia dar certo, mas tá bem bacana e as palestras todas estão muito legais. Obrigado.